Os estádios brasileiros contam agora com um guia de classificação que pode variar de 1 a 5 dependendo das condições do local. Os testes de qualidade das arenas avaliam, por exemplo, segurança, higiene, conforto e acessibilidade. Maracanã, Arena Corinthians, Mineirão e Mané Garrincha receberam a pontuação máxima. A classificação dos estádios segue um modelo semelhante ao dos hotéis, mas ao invés de estrelas, a categoria é estabelecida por bolas. Arenas avaliadas com uma bola, por exemplo, apresentam condições mais desfavoráveis e estádios com cinco bolas possuem a melhor avaliação. Segurança, vigilância sanitária, conforto e acessibilidade são os aspectos analisados para apresentar a qualidade de cada um dos estádios e estabelecer critérios para melhorar as falhas existentes. Durante dois anos, o Ministério do Esporte avaliou 155 estádios em 129 cidades. Apenas 13 arenas, 11 construídas para a Copa do Mundo, receberam a pontuação máxima. Neste ano, outros 140 locais serão avaliados. O Mané Garrincha, aqui em Brasília, é um dos estádios avaliados com cinco bolas. A classificação vale por três anos, mas uma nova vistoria pode ser solicitada pelos gestores das arenas antes do fim do período para que seja verificado o atendimento a exigências. O torcedor vai poder contribuir para a melhoria dos estádios. Para isso, vai ser lançado um aplicativo. Todas as informações sobre o Guia de Classificação dos Estádios estão no site do Ministério do Esporte. O que é o Guia de Classificação dos Estádios?